Vamos girar, girar, até o dia clarear, a vida é muito curta, não vou parar Aumento o som da caminhonete, boi no doce, sem ter dota, com o Tião Carreira Com o Chitãozinho, Chonoró, sou metade santo, outra metade malandragem Estiloso na fazenda, e selvagem na cidade, eu sou meu gênio Que ninguém consegue me mudar, acordo nem o canto, e vou dormir em outro lugar Livre, é o meu jeito de ser, nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito, não quero entender Livre, é o meu jeito de amar, eu quero ser sua liberdade, seu segredo, mas selvagem, quem te faz sonhar Vamos girar, girar, abra as asas pra voar, não existem limites, nem se entregar Eu acelero na balada, e no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir Eu quero é mais, estrigo o celular, e ouço a voz do coração, eu quero ouvir mais sim, e menos não Esse é o meu jeito, ninguém consegue me mudar, acordo nem o canto, e vou dormir em outro lugar Livre, é o meu jeito de ser, nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito, não quero entender Livre, é o meu jeito de amar, eu quero ser sua liberdade, seu segredo, mas selvagem, quem te faz sonhar Começamos bem o dia, são apenas 8h48, a trairinha pequenininha pro campeonato, deve ter aí na faixa dos seus 40 centímetros, o DJ Serra mesmo no Brasil Livre, é o meu jeito de ser, nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito, não quero entender Livre, é o meu jeito de amar, eu quero ser sua liberdade, seu segredo, mas selvagem, quem te faz sonhar Livre, é o meu jeito de ser Se você quiser, nasci, fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Livre, é o meu jeito de amar, eu quero ser sua liberdade, seu segredo, mas selvagem, quem te faz sonhar Livre, é o meu jeito de amar, eu quero ser sua liberdade, seu segredo, mas selvagem, quem te faz sonhar A pequenininha 0,58 50,59, co ano É, 59,5 Está cedo E aqui se a� Tá cedo, vai, 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 vai 56,5 Tchau, tchau.